Sobre a Uber, eu que rodei por 3 ou 4 anos, se eu não me lembro direito, mas foi nessa média entre 3 e 4 anos. Eu posso afirmar, e alguns Ubers que estiverem me assistindo também vão poder afirmar a vocês, que o motorista não quer regulamentação nenhuma. A briga do motorista não quer envolver o governo nisso, ele quer brigar apenas com o aplicativo. Por algumas melhorias aí no ano, né? Ano que vem o salário vai aumentar, as coisas tudo vai aumentar esse ano, tudo as coisas aumentam. O que ele quer é que a Uber acompanha esses aumentos aí, simplesmente isso. Não quer ter direito de férias, não quer ter direito de décimo, porque se ele tiver esses direitos, o aplicativo vai embora. Se ele tiver esses direitos, ele vai ter que ser assalariado. E eu posso afirmar com toda certeza que o motorista de Uber, ele consegue fazer o décimo dele tranquilo no mês de dezembro, tá pessoal? Um mês muito movimentado, todo mundo tá com dinheiro. Se ele faz 3, 4 mil livres, ó, 4 mil, se um cara que trabalha bem, ele faz. Tem gente que faz até 7 mil livres aí, rodando nos aplicativos. Vareia de cidade pra cidade. Aqui em Cuiabá, onde eu moro, Mato Grosso, dá pra fazer isso daí. Então, no mês de dezembro, ele consegue dobrar, né? Tranquilo, pessoal, tranquilo. Com 3 anos que eu trabalhei, você faz, eu fazia 12, 13 mil livres no mês de dezembro, né? Os outros meses variam entre 3 a 5 mil. Não é todo mês também que você vai tirar a mesma quantia, né? Isso aí é mentira. Se alguém falar, ah, todo mês eu faço 6, 5, não tem também. Mas é uma média de 3 a 5 mil aí que você vai fazer, variando entre um mês e outro. E é isso aí, pessoal. Se acabar os aplicativos, não vai afetar só o trabalhador que faz as corridas. Vai afetar todo mundo, empresário, todo mundo. Vai todo mundo. Tem aquela pessoa que precisa pegar, ir no médico, ir numa UPA e resolver um problema. Então, ele vai ter que ir de ônibus, né? Porque não vai ter condição de pagar o táxi. Você acha que se o correio entrar nessa daí, vai ser o valor da corrida de Uber? Nunca, nunca. Esquece, não vai ser, né? E aí, nós vamos estar ferrados, cara. Porque todo mundo, todo mundo, até o milionário, do rico ao... Do pobre ao rico. Não vou dizer o milionário que ele deve ter motorista particular, né? Não, na verdade, até o milionário, né? Que ele vai pra outra cidade, ele não vai levar o motorista particular dele. Então, ele vai precisar do Uber, né? Vai usar lá o Uber Black e não vai ter, né? Então, vai afetar do rico, do pobre ao milionário. Infelizmente, o pessoal escolheu fazer o L e olha que os Uber fez o L, né? Os Uber fez o L. A massa esmagadora dos Uber fez o L. Eu falo que eu conheço muita gente que roda aí. E agora? Né? Fez o L agora, ó. Não é só no deles, é de todo mundo, né? Infelizmente, cada atitude ruim. Tomada por esse governo, afeta todo mundo. Vai um pacotão, vai todo mundo pro bala lá, ó. Vou estar encerrando o vídeo, pessoal. Deixe aí o seu like, o seu comentário. Você que não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.